Estamos aqui em uma gigante pedra megalithos, ela é impressionante de grande, em cima desses cerros, aqui trancou a bota, olha cheiro de javali aqui, olha aqui, tu vai por aqui ou vamos por aqui? Tem saída aí? Tá, eu acho que aqui para o lado é mais fácil, vamos lá então, vamos aqui, que aqui tá, ah não, aqui tem um baita caminho, um caminho que nos leva às grandes pedras, os megalithos. E aqui chega a ter um lugar do javali, o meu amigo Mateus já está lá em cima, numa pedra, é impressionante, eu vou chegar mais aqui Mateus, e os corvos estão sobrevoando esse local aqui, que penhaço louco, olha aí, olha aquela pedra lá em cima, Mateus, parece que ela vai cair lá, aqui pedras, que coisa mais bonita isso aqui, dá para descer por aqui depois, ali embaixo. O Mateus representa um boneco da Ilha da Páscoa lá, entre aquela pedra lá, tá vendo? Parece um boneco que está sentado perto da Páscoa, perto daquela, é interessante, né? O que tu tá vendo ali? Vou passar mais aqui, para mostrar, vai ter uma, lá tá ele, ó. Ah, tá tranquilo, sentado lá, é impressionante. Ali o Mateus tá desbravando lá, é o que tá na nossa aventura hoje. Olha aí. Lá tem um grande cânio ali, ó, pra ti ter uma ideia, Mateus, parece que, ó, olha aquela pedra lá em cima, tem uma lá que parece que vai cair ali. Tchau. Tchau. Tchau.